Acho que o Record são 27 vitórias, nós podemos fazer 28, podemos bater a melhor pontuação e acima de tudo precisamos de ritmo, se queremos vencer o próximo título precisamos que toda a gente tenha ritmo, que toda a gente esteja preparada para podermos escolher ao máximo nessa semana a melhor equipa para vencer o jogo. Portanto, há muita coisa ainda para ganhar, foi um dia especial, mas já passou. Todos os objetivos que são possíveis, nós dizemos aos jogadores para ver se conseguimos fazer mais e melhor. Agora, o número de vitórias acho que é importante, o número de pontos, a pontuação é importante porque é marcante num clube com a história do Sporting e acima de tudo preparar o próximo troféu e preparar a próxima época. Vai-se estrear pela equipa principal do Sporting, é um peso grande, obviamente que o contexto vai ajudar porque nós já fomos campeões e de certeza que todos os jogadores da equipa vão ajudar ao máximo o Pinto e todos sabem que ele está preparado a ajudar-nos para mantermos jogos sem sofrer golos. Obrigado. 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 Obrigado.